O que é isso? Isso é barato! A gente tem um chico! ... ... ... ... ... ... E aí, já está acabando de ir embora. Vou só tirar a power de volta, ou... O que é isso? 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 Tudo o que, O que é isso? O que é isso que playsvasenhda? O que é isso? O que é isso agora? O que atenção? Como sem só...